Boa tarde pessoal, se você é desenvolvedor de software, trabalha com TI já faz uns anos, você já fez faculdade, já fez MBA, estudou toda a parte técnica que você gostaria de estudar e você percebe que a sua profissão não evolui, você não cresce financeiramente, você não conquista seus sonhos, então vou dar uma dica a essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, é para dar essa dica, para dar um caminho diferente para você. Então se você está nessa situação, se você enxerga nessa situação, assista esse vídeo até o final. Eu vou começar contando um pouco de mim, vamos ver quando eu era jovem eu fiz ciência da computação, em seguida eu fiz uma MBA em tecnologia, passou um tempo eu fiz outra MBA em inovação em startup, então fui fazendo vários cursos mais focados em parte técnica, desenvolvimento de software, em gestão e fiz todos os cursos que eu gostaria de fazer, cresci muito profissionalmente, porém eu não cheguei no ponto que eu gostaria de chegar. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei assim, agora eu preciso buscar um caminho diferente para tentar mudar a minha forma de trabalhar, a minha forma de pensar e eu venho de uma família simples, então as minhas lembranças, as minhas memórias são de uma família simples, uma família que venceu, que cresceu e aí eu busquei um outro caminho. Então, para você que está nessa situação, você vem de uma família simples, de uma cultura simples, você estudou, cresceu, está em uma posição legal hoje, mas quer se querer ser mais, então a minha primeira dica é você ler esse primeiro livro aqui, chama-se Segredos da Mente Milionária. Como é que eu cheguei nesse livro? Eu comecei a imaginar, falei o seguinte, bom, eu já toda a parte técnica, como uma pessoa profissional técnico, eu já me sinto uma pessoa que estudo bastante, conheço bastante, mas eu precisava entender por que essas pessoas ricas são ricas e como que elas chegaram nessa situação. E aí, pesquisando na internet, cheguei nesse livro, Segredos da Mente Milionária, comecei a ler esse livro com uma expectativa, mas durante a leitura mudou completamente. Então, esse livro aqui, ele mostra para você como os seus pensamentos, as suas lembranças, as suas memórias, como que a sua criação, o ecossistema que você viveu, influencia e impacta nas suas tomadas decisões hoje. Então, eu vou te dar um pequeno exemplo. Se quando você era novo, os seus pais falaram assim, ah, dinheiro não traz felicidade, ou, ah, tem que trabalhar sempre no mesmo lugar, tem que colocar o dinheiro na poupança. Essas comentários lá no passado, que eles estão lá na sua cabeça, na hora que você vai tomar uma decisão de crescer profissionalmente, buscar coisas novas, isso aí te influencia a não seguir nesse caminho. Então, esse livro aqui, ele mostra muito isso, ele é bom também para quem tem crianças, filhos novos, porque ele mostra como que você vai trabalhar as suas crianças, como você vai se comportar perto delas, para que as lembranças e as memórias delas façam com que elas tomem decisões grandes e cresçam profissionalmente. De forma resumida, é assim, você tem o pensamento, as suas memórias, seu pensamento gera o seu sentimento, que gera a sua ação, que gera o seu resultado. De forma super resumida, esse livro mostra isso, mas ele mostra várias outras coisas com relação ao universo, pensamento positivo, a não falar mal das pessoas, e todo esse tipo de coisa. Esse é o primeiro livro. Eu acabei de ler esse livro no final do ano passado, já começou, senti que já começou a fazer uma diferença na minha vida profissional, pessoal também, espiritual também, e por alegria do destino, a empresa que eu trabalho mandou eu para um curso em São Paulo, chama-se SIS Método, Paula Vieira, eu não conheci o Paulo, conheci agora, na semana passada, e lá durante esse curso, quatro dias, eu estava de coração aberto para receber o curso, e ele é uma sequência desse livro, ele tem muita relação com esse livro. E lá eu conheci o Paulo, e o Paulo, eu conheci os livros do Paulo, que também não conhecia, e já posso dizer que já a minha vida mudou depois desse curso, e agora eu indico para vocês um segundo livro. Então, eu até mudei minha forma, eu estava lendo outros livros, e eu parei de ler e comecei a ler os livros do Paulo agora. E o segundo livro que eu indico para vocês é esse livro, Autoresponsabilidade. Então, o Paulo, ele mostra muito na questão da inteligência emocional. Então, ele explica várias, tanto espiritualidade, quanto família, quanto profissional, ele pega todos os aspectos da vida, e ele te faz pensar de uma forma bem diferente, onde você não tem que se preocupar em ganhar dinheiro, ou em conquistar, você tem que se preocupar em mudar quem você é, para que essas coisas que você quer, elas venham de forma automática. Então, esse segundo livro é muito legal, estou terminando de ler ele agora. Já estou com outros livros do Paulo, O Poder da Ação, e outros livros que o Paulo tem, que eu vou ler na sequência. O que eu gostei muito também dos livros do Paulo, é esse ensinamento que fala aqui as suas lembranças, suas memórias, elas geram seus pensamentos, que têm os sentimentos, e têm as crenças. Então, as suas crenças, o que você acredita, fala muito das pessoas que você convive, do seu ecossistema. Então, ele trabalha muito com você, com o emocional. Eu não sei se você sabe o que é a inteligência emocional, mas de forma super rápida e resumida, é você saber quais emoções utilizar, em qual intensidade, no momento certo. Então, quando você trabalha com essa inteligência emocional, você muda de pessoa, a sua vida muda, a sua forma de pensar muda, e você se torna uma pessoa muito melhor, com certeza, do que você, provavelmente, está sendo nesse momento. Então, fica as minhas dicas. Eu acho assim, se você já estudou demais, você está aí, até o pescoço, de livros técnicos, teorias, cursos técnicos, como ser gestor, dá uma pausa, puxa o freio de mão, busca livros, nessas duas dicas, o Segredos da Mente Milionária, e o Alto As Responsabilidades, mas existem vários outros livros, muito reconhecidos, que são nesse caminho, que é o caminho da inteligência emocional. É você saber que você é responsável por cada detalhe que acontece na sua vida, você é o único responsável. Então, a partir do momento que você muda, a sua pessoa que você muda, você se transforma, você passa a colher resultados maiores, buscar horizontes maiores, e a sua vida passa a melhorar, e você, com certeza, vai conseguir alcançar esses sonhos, esses objetivos que você busca para a sua vida. Valeu, pessoal! Um vídeo mais emocional, mais voltado para outro tema não técnico, como o professor Drauzio sempre posta as aulas, mas fica essa grande dica, eu acho que foi um grande visor de águas na minha vida, eu já estou indo para o terceiro livro esse ano, em 2023, e espero que essas dicas, elas colaborem para que vocês também sigam um caminho melhor na carreira, na vida familiar, na vida espiritual de vocês. Abraço! E aí